Fale Mulher! Olá, seja bem-vindo a TV Redenção.net Pois é, uma TV para toda a família E eu quero convidar você a fazer uma pequena reflexão Sobre Jesus, a revelação plena de Deus para a humanidade Essa é a primeira parte Ok? Vamos ler a palavra de Deus Que dá todo um fundamento para a nossa mensagem nessa oportunidade Hebreus, no capítulo 1 Diz assim a palavra de Deus Cristo, como o Filho de Deus, é superior aos anjos Havendo Deus antigamente falado Muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais, pelos profetas, a nós Falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho A quem constituiu herdeiro de tudo Por quem fez, por quem fez também o mundo O qual sendo o resplendor da sua glória E a expressa imagem da sua pessoa E sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Havendo feito por si mesmo A purificação dos nossos pecados Assentou-se a destra A destra da majestade Nas alturas Feito tanto mais excelente Do que os anjos Quanto herdou mais excelente Nome por eles Porque a qual dos anjos Ele disse Tu és meu filho Hoje te gerei E outra vez Eu lhe serei por pai E ele me será por filho Porque a qual dos anjos Disse jamais Pois é, então Deus está falando Nesta oportunidade Deus está falando Nesse tempo presente Neste século Deus está falando Nessa nova aliança Que Ele estabeleceu conosco Através de Jesus Cristo O seu filho amado Esses dois primeiros versículos Aqui eu li O capítulo primeiro Eu li o capítulo O versículo um Dois Três Quatro E cinco Eu fui até o quinto versículo Então nesse Nesse primeiro momento Nesses primeiros versículos Estabelecem o tema principal Do livro de Hebreus Que é Declarar Jesus Como a plena revelação Dele É isso que o Senhor Inspirou O autor De Hebreus Que é mais uma Exortação Na verdade Do que uma carta Mas não vamos entrar Nesse mérito E vamos conversar Sobre o seguinte No passado O instrumento principal De Deus Para a sua revelação Foram Os profetas Mas agora Ele tem falado Ou ele tem se revelado Através Do seu filho Amado Jesus Cristo Que é Supremo Sobre todas as coisas Então Esta é a mensagem Principal Da palavra A qual você veio Junto comigo Fazer Esta meditação A palavra de Deus Falada mediante Seu filho É Final Ela cumpre E transcende Tudo O que foi Anteriormente Falado Da parte de Deus Então vejamos Ele diz aqui Que Jesus É maior Do que os anjos Porque Deus Se Se manifestou Através de Jesus De forma diferente Que não tinha se manifestado É A nenhum anjo Jamais Ele se manifestou Então Ele disse Eu lhe serei Por pai Não é E ele me será Por filho Hoje eu te gerei Então ele nunca falou Isso a anjo nenhum Por isso que Nessa primeira parte Nós temos A excelência De Jesus Cristo Com toda Uma superioridade Aos anjos Ele é o único caminho Portanto Para a salvação Eterna E o único mediador Entre Deus E os homens Muita gente Se apega E adora Anjos Estuda muito Toda a Angeologia É bonita É interessante Mas Não Não existe Nenhum anjo Maior Do que Jesus Cristo Então Toda A O domínio Angelical Ele está Ele está Abaixo Da supremacia De Jesus Cristo Diante do nosso Pai Do Deus Todo poderoso Pois é Essa é uma palavra Magnífica Porque o escritor De Hebreus Confirma A supremacia Supremo Quer dizer Superioridade Está acima De Não é Então a supremacia De Cristo É Ao enumerar Dele Sete Grandes Revelações Então Nós vamos ver Eu pretendo Fazer Em outros Vídeos Outras Conversas Outras Reflexões Com você Juntamente Com você Porque você Vai voltar Aqui no nosso Canal Para acompanhar Um raciocínio Que eu começo Aqui a desenvolver Então Depois de Cristo Ter efetuado O perdão Dos nossos pecados Mediante A sua morte Na cruz Ele assumiu O lugar De autoridade À direita Do Pai Eu lembro agora Da minha neta Maria Quando eu falei Ele está sentado À direita Do Pai Ela ficou assim Encantada Com essa frase Virou para a mãe Para a minha filha Para a mãe dela Laura E disse assim Ele está sentado À direita Do Pai Mãe Então É essa Declaração É essa Verdade Que nós Precisamos dizer A todos Ele realmente Ele tem lugar Na grande mesa No grande altar Do Senhor Ele está sentado À direita De Deus Pai Os anjos Estão adorando A Deus Como mensageiros Eles vêm À terra Cumprir As ordens De Deus Mas ele Que tem a supremacia Está sentado À direita À destra Do Pai E isso É magnífico Porque Ele É chamado Então De sumo sacerdote Que nós vamos ver Mais adiante Mais excelente Que os anjos Pastora Essa excelência Realmente existe Jesus Cristo É mais excelente Sim É mais excelente Do que tudo Todas as coisas Porque ele É divino 100% divino Então Jesus é superior Aos anjos Pela mesma razão Porque ele É superior Aos profetas Ele nos é superior Nós somos Uns acusados Somos Fomos ungidos Para profetizar A palavra De Deus Mas ele É superior Ele é O cabeça Da igreja Ele é superior Ao ministério Profético Ele é o cabeça Da igreja profética Da igreja apostólica Pois é Nós temos aqui Os anjos Desempenharam Um papel Importante Do antigo testamento Os anjos Aparecem Aos homens Como mensageiros De Deus Para Dar direção Para entregar Para entregar Uma determinação E de diversas maneiras E de diversas formas Nós vimos que o anjo Gabriel Anunciou A Maria Que ela seria A mãe do filho de Deus Nós temos o O arcanjo Miguel Daniel Ele teve a visão Que é o general do exército Mas Mas eles estão Essa milícia Está a serviço Do poder divino Do poder de Deus E isso é maravilhoso Porque Eles desempenharam Um papel fortíssimo No antigo testamento Mas o autor Ele Aqui o autor De Hebreus Estabelece a superioridade De Cristo Sobre os anjos Recorrendo Ao antigo testamento Ele diz Muitas vezes Que É Se apresentava Aos profetas Jesus Ele Viria Como messias Como ungido Do Senhor Os anjos Se apresentavam Aos profetas Então Anunciando É Dizendo Manifestando Trazendo É A A ideia Central De que Jesus Estaria É Por vir Então Ele Recorre Ao Antigo Testamento Como base Os anjos Se apresentavam Se manifestavam Manifestavam A presença Divina Dizendo Que O messias Viria Que Aquele Que seria O Senhor O ungido Do Senhor Aquele Que iria Trazer Para a humanidade A salvação A remissão Dos pecados Estaria A sua vinda Estaria Próxima Então Muitos profetas De Deus Manifestaram Essa Visão Futurista De que Jesus Estava por vir E hoje Nós Como profetas Da nova aliança Testemunhamos Estimunhamos Que Jesus Está Voltando Não é Então É Nós Vemos Vamos ler Continuar Lendo Aqui Vamos então Para o versículo Seis E quando Outra vez Introduz No mundo O primogênito Diz E todos Os anjos De Deus O adorem O primogênito Do Pai Do Senhor Veio ao mundo E assim O Senhor Diz Todos os anjos O adorem E quanto Aos anjos Diz O que De seus anjos Faz ventos De seus ministros Labareda De fogo Mas do filho Diz Ó Deus O teu trono Subsiste Pelos séculos Dos séculos Cetro De equidade É o centro Teu reino Amaste A justiça E aborreceste A iniquidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria Mais do que A todos Mais do que A teus Companheiros Isso é muito bonito Porque ele está dizendo Que Jesus amou A justiça De tal forma Aborreceu A iniquidade De tal forma Que ele foi considerado Superior A tudo A todas as coisas Não basta então Amarmos a justiça Nós devemos também Aborrecer o mal Essa É Uma mensagem Que a gente pode extrair Desse versículo Nós vemos Nós vemos esse fato Claramente Na devoção De Cristo A justiça Em Isaías No capítulo 11 Versículo 5 Nós Vemos assim Claramente Essa devoção De Cristo A justiça E na sua E na sua Estava na terra De ter aborrecido De ter aborrecido De ter detestado O mal O pecado Ele não tinha Nenhuma comunhão Com o pecado Embora amasse profundamente O pecador Pois é Essa é a fidelidade De Cristo ao Pai É a fidelidade Que o Senhor Quer que eu e você Tenhamos Que nós Reconheçamos Essa superioridade Essa supremacia De Jesus Como Cristo Jesus que se abandonou Em Cristo Por nós Ele quer que nós Reconheçamos Esse amor Essa abnegação Tamanha Porque Ele Nos amou Então da mesma maneira A unção de Cristo Virá somente À medida que Ele Se identificar Com a atitude Do seu Mestre Para com a justiça E a iniquidade Aqui diz assim A palavra de Deus E tu Senhor No princípio Fundaste a terra E os céus São obras De tuas mãos Eles perecerão Mas tu permanecerás E todos eles Como roupa Envelhecerão E como um manto Os enrolarás E como uma veste Se mudarão Mas tu és o mesmo E os teus anos Não acabarão E a qual dos anjos O Senhor falou assim Preste atenção Aceita-te A minha destra Até que ponha Os teus inimigos Por esse cabelo Por esse cabelo Dos pés De teus pés Dos pés De Jesus Ele não falou isso A anjo nenhum Ele não falou isso Para nenhum de nós Mas Para Jesus Cristo Ele disse Assenta-te Assenta-te a minha destra Até que ponha os teus inimigos Por esse cabelo De teus pés Ele coloca aqui Toda a superioridade Sobre os anjos Sobre tudo Não devemos Não devemos cultivar Nenhuma adoração A nenhuma outra A imagens A anjos Porque Nenhuma força angelical Age Independente Desse poder Que já está Dessa hierarquia Que já está definida Por Deus Deus trabalha Através de hierarquia Deus não trabalha Isoladamente Ele tem O poder dele É hierarquico E os anjos Estão abaixo De Jesus Assim como nós Estamos aqui Nessa dimensão Existe a dimensão Angelical E ele Jesus Cristo Ele Morreu na cruz Por nós Subiu aos céus Depois de ter Ressuscitado Caminhou Quarenta dias Entre nós Aqui na terra Dos vivemos Ensinando E deixando Seus princípios Para que pudéssemos Aprender Para que pudéssemos Desfrutar Do projeto Da redenção Estou falando Da redenção Ele é o nosso Redentor Após esses Quarenta dias Ele Sobe aos céus Diz aos discípulos Que Olhem Me esperem Em dez dias Eu mandarei O Espírito Consolador O Espírito De Deus Virá Para ficar Com vocês Para morar Dentro de cada um De vocês Nós somos Templo Do Espírito Santo Porque Jesus Quando ressuscitou E subiu aos céus Após quarenta dias Em dez dias Foi o tempo Que ele deu O Espírito De Deus Veio para a terra Para habitar Naquele que crê Na ressurreição De Jesus Cristo Naquele que crê No Cristo Ressurrito Nós somos Templo Os vivos Nós somos A Israel De Deus A igreja De Cristo Pois é Ele Foi ocupar O seu lugar E lá A destra Do Pai Ele intercede Por mim Por você Pela sua família Ele está De lá O radar Está passando Pela terra E você pode sim Pedir ao Senhor Em nome De Jesus Cristo Por todo o sangue Que foi derramado Na cruz Que o Senhor Envie os seus anjos Aí sim Com ordens expressas A seu respeito A respeito Da sua casa A respeito Dos seus filhos A respeito Da sua família Os anjos Virão Acamparão Ao seu redor Acamparão Dentro Da sua casa Ao redor De você Aonde você for E tudo Tudo É transformado É abençoado É protegido É guardado Porque essa milícia Ela vem do céu Para a terra Cumprindo ordens De Deus A despeito Do seu advogado Jesus Cristo Do seu Intercessor Que está sentado À direita De Deus Pai Pois é Aí Aquele problema Aquela Enfermidade Aquele problemão Que você tem Com relação Às suas finanças Que tem deixado Com dor de cabeça Aquela ferida Na sua alma É Eles Trazem O bálsamo Eles Trazem A solução Eles Encaminham Dão direção Eles Receberam Ordens Esclarecimentos Para cumprirem Mas Ele Jesus Está Sentado À direita Do Pai Todo Poderoso A senha É o sangue Derramado Na cruz E os anjos Acampam E vão Influenciando As suas Decisões Você Que é morada Do Espírito De Deus Começa A agir E a caminhar De acordo Com as determinações Do Senhor E Aquela Petição Que você Levantou os olhos Para o alto Entregou A Cristo Jesus Você Verá Que no cartório Do céu Será Lavrada Será Assinada A liberação A libertação Do seu problema E você Assiste A bênção Ser derramada Sendo Deliberada De cima Para baixo Os anjos Agiram Sim Os anjos Influenciaram Sim Os anjos Encaminharam Sim Influenciando Sua mente Suas decisões Mas a sua mente É crística Sua mente Está voltada Para Deus Você Orou Você levantou Os seus pensamentos E deu a sua voz Você declarou Mas em nome Daquele Que tem autoridade Que tem supremacia Que tem a beleza Da tua vida Nas mãos Para cumprir As promessas De Deus Jesus Cristo O ungido Do Senhor O ungido De Deus O Messias Que está voltando Maranata Maranata Ora volta Ora vem Senhor Jesus Pois é Queridos Nós estamos aqui Levando para você A redenção Apresentando Nessa primeira parte Essa mensagem Que fala Da revelação Plena Da divindade De Jesus Cristo Como filho Amado De Deus Eu quero Que você receba No seu coração Porque ele É o Cristo Redentor E ele deve viver Para sempre Através do arrependimento Do seu coração O arrependimento Das coisas velhas Das coisas ruins Aborrecendo O mal Aborrecendo As iniquidades Limpando O seu coração Purificando O seu coração Limpando As suas mãos Para que Tudo Venha A ser De acordo Com a vontade De Deus Que é boa Perfeita E agradável E o Espírito De Deus Vem habitar Contigo E que beleza Que maravilha É ter essa Companhia Tudo Que se faz Conforme O poder Do Espírito De Deus Amém Queridos Fique Continue Com a gente Se inscreva No nosso canal Curta Nossos vídeos E você vai Você que começou A acompanhar Essa primeira parte Você vai acompanhar Outras Revelações A respeito Da supremacia De Jesus Cristo Fique conosco Obrigada Um beijo Grande No seu coração E você vai Tchau, tchau.